Música Rede Portal, eleições 2016, debate na cidade de Cuaraci. Estão aqui na bancada os candidatos Nino Tarquato, Jade Salvano e Cadu Castro, debatendo suas ideias para as eleições de 2016, 2 de outubro. E nós estamos aqui registrando a presença de todos, pedimos acomodações aqui no nosso estúdio, os nossos telespectadores nos telões, aquele abraço, você em casa nos acompanhando, e a comunidade Itajuípe nos ouvindo através da Rede Tudo de rádio. Vamos agora para o segundo bloco, tema livre. Vamos para a regra desse bloco. Quero que os coordenadores mantenham silêncio. É muito importante agora que todos acompanhem com muita atenção, até porque é tema livre. A partir de agora, os candidatos vão se confrontar entre si com perguntas de tema livre. Neste próximo bloco, o candidato faz uma pergunta em um minuto e meio, o outro candidato responde em três minutos. Preste bem atenção para essa regra aí. Quem perguntou, faz a réplica em um minuto e meio. Quem respondeu, faz a réplica em um minuto e meio. Preste bem atenção, os coordenadores vão ficar atentos para não ficar alguém sem participação. É muita atenção. Serão dois participantes por bloco. Por ordem, sorteio, o candidato Cadu pergunta ao candidato Nino Torquato. No próximo bloco, o candidato que pergunta é Nino Torquato, faz a pergunta para o candidato Jadson. A gente chama o intervalo e retoma o debate. Então, está aí, o primeiro candidato a fazer a pergunta é o candidato Cadu, que vai fazer a pergunta ao candidato Nino Torquato. Preste bem atenção, quero pedir aos manifestantes que esperem a fala dos seus candidatos para que eles não fiquem prejudicados na audição. Candidato, fique à vontade. Candidato Nino, seu pai sempre foi um grande administrador desta cidade, do qual temos orgulho em dizer que o nosso grupo fez parte desta história. No seu último mandato, ele sofreu consequências do governo desastroso do ex-prefeito, pai do outro candidato, que anulou concursos, demitiu pais e mães de famílias, atrasou um ano de salário dos funcionários da prefeitura e deixou o município um legado de débitos e precatórios trabalhistas, sendo considerada a pior gestão da história de Cuaraci. O que o senhor acha desse tipo de atitude de demitir funcionários concursados? Olha, eu tenho dito que quem demite funcionários realmente não merece a confiança nem o apoio do povo. O que aconteceu naquela gestão foi, assim, algo desastroso. O ex-prefeito Gima, ele demitiu mais de 400 pais de família. A grande verdade é essa. E, quando Joaquim Torquato assumiu o município, depois dele, recebeu uma cidade totalmente destruída. Não só na parte física, assim dizendo, mas também na parte das suas finanças. Joaquim Torquato assumiu a prefeitura e logo em janeiro pagou salário. Então, o que eu tenho a dizer é que nós temos que acabar com essa prática, candidato, de demitir funcionários. Nós temos também que acabar com essa prática de admitir funcionários, como o Suati está admitindo agora, para ganhar uma eleição. Eu tenho conhecimento que nós temos aí pessoas que foram contratadas agora, agora há pouco, em véspera de eleição. Então, eu acho assim, que para falar de um candidato, para falar de um adversário, nós temos que ter condição de falar. Não é chegar só a acusar. Realmente, o ex-prefeito Gima causou um mal muito grande agora sim. O ex-prefeito Gima não causou mal, não só naquele momento da sua administração, mas também nas administrações que vieram depois, de Joaquim, de Elivaldo, da sua tia, e aqui virão também. Agora, a prática que vocês estão também praticando no governo de vocês é uma prática que não está ajudando o Quaraci. Vocês estão gastando gasolina, fortunas, com essas passeatas. Ali na ponte eu ouvi soltar rojões de 380 reais. Soltaram sete rojões de 300 reais, mais de 2 mil reais só de fogos. Então, não só demitir funcionários, mas também fazer esse tipo de responsabilidade, que está comprometendo também as finanças do município e comprometerá, com certeza, o meu governo quando eu me eleger a prefeito no dia 1º de janeiro. Agora, o candidato Cadu tem um minuto e meio para a réplica. O impressionante é que o grupo político que quebrou a nossa cidade venha a público e dizer que a gestão atual fica procurando defeito. No passado, a conta chega para pagar todo mês, gente, com precatório. São mais de 100 mil reais, são quase 200 mil reais, todo dia 10 para pagar. Então, não é procurar defeito. É realmente botar os pontos no is e procurar os verdadeiros culpados pela crise financeira que o nosso município vive. em relação a contratações de funcionários no período eleitoral, todo mundo sabe que é ilegal. Se tiver ocorrendo essa prática, tem que ser denunciada. Eu não tenho conhecimento de que esteja acontecendo. Então, eu tenho certeza que a prefeita Josefina, o prefeito Janjão, são dois prefeitos que estão me apoiando, eles não demitiram, não derrubaram o concurso, e eu vou ter a mesma prática. Vou gerar emprego e não tirar emprego de pais e mães de famílias que foram aprovados no concurso com seus méritos. Eu não vou retirar as noites e os dias de estudo das pessoas, porque elas conseguiram aquelas vagas de emprego com muito suor, com muita batalha, e o suor do povo tem que ser tratado com muito respeito. E isso foi marca de Josefina, foi marca de Janjão, e vai ser marca de Cadu e Nitalva na administração. Candidato Nino tem um minuto e meio para a tréplica. Quando eu ouço o candidato, Cadu, eu fico assim imaginando que ele é um candidato novo. Ele é um candidato jovem, assim, que não participa de política. Parece que ele é opositor à sua tia, porque ele fala que vai fazer, vai fazer, então ele está dizendo, eu confesso. Então a tia não fez isso, não fez aquilo. Então, eu acho que o candidato, ele está com um discurso, o seu discurso não é um discurso coerente. Quando você diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vocês têm oito anos dentro de um governo. Você é secretário de Finanças, com oito anos. Por exemplo, a GDK passou por Quaraci, não se sabe quanto a GDK deixou em Quaraci. Nós não sabemos o valor da GDK em Quaraci. A prefeita de Josefina foi uma prefeita que teve tudo, tudo nas suas mãos, governo federal, governo estadual, um GDK que esteve aqui derramou dinheiro, e nós não sabemos com o que foi feito o dinheiro da GDK. E o senhor era secretário de Finanças, né? Então esse discurso, esse discurso de um bom menino, que vai fazer, vai fazer, vai acontecer, esse discurso não cola. Porque você é um velho, um velho participante deste governo, e você tem que ser responsabilizado pelo que esse governo não fez, deixou de fazer, e deixou muito de fazer, porque vocês tiveram um poder muito grande na mão de vocês. Agora o candidato Nino assume o porto de cá e faz a pergunta ao candidato Jadson Albano. Mesmo tempo, mesma condição. Candidato, o senhor declarou na eleição passada um patrimônio de mais de um milhão de reais. Fato, inclusive, que gerou muitos questionamentos, visto que o senhor nunca tinha trabalhado para ninguém, não recebeu nenhuma herança, nem muito menos ganhou na loteria. Na sua declaração atual, o senhor afirma, inclusive, afirmou na sabatina do Demolet, possui hoje 400 mil reais. Normalmente, um patrimônio bem administrado tem tendência de crescimento. E neste caso, percebemos que houve uma diminuição de patrimônio. O que houve? O senhor não soube administrar esse patrimônio? Eu queria que o senhor respondesse isso à sua comunidade. Candidato Nino, desde o momento em que eu decidi entrar na vida pública e política, eu optei por ser transparente, de não esconder meu patrimônio. O patrimônio que eu represento é a história de uma vida. O senhor sabe bem o que é isso, tem uma vida de trabalho. Muito me surpreende um candidato apresentar também zero de patrimônio. Eu não sei qual a sua justificativa, mas a minha é que eu prefiro ser transparente. Patrimônio é para honrar compromissos. E o maior patrimônio de todos é a família. E o patrimônio tem que trabalhar para honrar os compromissos e preservar a família. Eu sou feliz que meu patrimônio cresceu, minha família cresceu, hoje eu estou casado, hoje eu tenho mais responsabilidades, hoje eu tenho que cuidar dos meus pais, hoje eu tenho um filho para cuidar, eu tenho uma sobrinha para cuidar. Os meus pais precisam do meu compromisso. Questão de volatilidade de patrimônio, eu aprendo na gestão, eu aprendo na faculdade, que patrimônio tem que ser gerido de acordo com a situação. Passamos por criação, passamos por crises e passamos também por dificuldades. A vida não é só sucesso, não é só fracasso. Por isso que eu falo ao senhor, para ter fé e perseverar na sua luta. Ninguém passa a vida toda tendo sucesso, se engana. O importante da vida, e eu aprendi isso não só na faculdade, como também na vida particular em casa, é você saber, na época da crise, segurar a onda, manter a fé. E na época do sucesso, ser humilde. Por isso que os meus maiores amigos nunca souberam do meu patrimônio, nunca precisei ostentar que eu tinha um milhão, eu tenho quatrocentos mil, isso nunca importou para mim. Os meus amigos, o povo de Guaracique, é meu amigo, nunca me perguntou quanto eu ganhei, quanto eu deixei de ganhar, porque eu tratei ele de igual para igual. Hoje o povo sabe do meu patrimônio, porque eu decidi declarar uma política nova e transparente. O meu patrimônio foi conquistado com uma história de uma vida. Eu tenho muito orgulho, porque a família confia a mim, o patrimônio. Eu não preciso transferir isso para ninguém, nem decalcar nada para parecer bom ou mal. O patrimônio que tem lá é o que realmente existe em minha vida pública e política, e eu irei honrar isso. Se hoje tem quatrocentos, vamos ter humildade. Se for da vontade de Deus, eu nasci nu e estou vestido, e estou feliz. Meu maior patrimônio é o reino dos céus, é o paraíso que eu proclamo. Minha luta vem da igreja, vem da roça. Talvez se eu ostentasse, desfilasse com o carro, os reluxes, eu não faço isso. Minha vida é de pé no chão, e por isso eu estou aqui hoje. Um prefeito simples, que não esconde as coisas, que não declara pouco para parecer humilde. Não, declaro o que eu tenho. E eu serei um prefeito assim, transparente, que olhe para frente, Nino, que tem uma história de luta, e que honre a família que lhe apresenta. E isso eu pego com muita força e vou lutar até o final pelos meus objetivos. O candidato não me respondeu. Eu quero dizer ao candidato que eu não tenho patrimônio porque meu pai foi um homem que se preocupou em construir essa cidade. em todos os cantos e recantos de Quaraci se vê a obra de Joaquim Torquato, diferente de seu pai, que todo Quaraci conhece e sabe o que foi feito em Quaraci nas administrações do seu pai. Então, essa história de que o discurso, esse discurso bonito, esse discurso tranquilo, esse discurso não engana o povo de Quaraci. O povo de Quaraci que é um discurso de verdade. O povo de Quaraci que é um discurso verdadeiro. Eu não fui para o palanque do senhor, nem fui para o palanque do candidato subindo a prefeita porque eu não acreditava na proposta de vocês. Como é que eu ia discursar em um palanque onde eu não acredito em proposta? Por isso que sou candidato hoje. Saindo da minha vereância e partindo para a candidatura difícil, sem dinheiro, mas de pé no chão, olhando no olho do cidadão porque eu posso olhar porque tem uma história bonita que veio através de meu pai e de minha mãe. Essa cidade conhece a nossa história e essa cidade conhece Jadson a sua história. Eu não estou aqui lhe condenando Jadson, mas estou aqui dizendo que você não é o candidato Jadson, mas é a estrutura que está por trás de você, é o grupo que está por trás de você. Esse grupo porque era a Josefina, hoje a Gima está ali o Sérgio Freif. Por assim, precisa olhar isso, minha gente. Vamos acabar com essa situação política. um está de um lado, outro está do outro. Amanhã está de um lado, amanhã está do outro. Candidato Nino, eu não vim aqui e nem espero que o senhor entenda, eu espero que o povo entenda que minha proposta é nova, minha proposta é moderna, de ser transparente, sim. Olha, Nino, você está na sua posição, você é oposição a mim, todos sabemos disso, que não gostaria do apoio de Gima para a candidata do Quaraci. Eu tenho a sorte de meu pai confiar a mim isso, confiar a mim o patrimônio. Para mim é uma responsabilidade muito grande e eu começo a minha vida pública, política, em nome de Jesus, ano que vem, transparente, mostrando o que eu tenho. Minha proposta para a Quaraci é inovadora, é moderna. E vemos uma crise muito grande hoje do antigo com o novo. Você bem disse, de preservar quem fez história de Quaraci, mas olhar para frente. uma política como o Brasil espera e Quaraci precisa dar um passo à frente. Eu venho aqui representar a minha comunidade de Quaraci que hoje sofre e precisa de um prefeito honesto acima de tudo. Pauto minha vida na transparência, de não esconder, assumir as responsabilidades. Hoje eu tenho 33 anos de idade e sei do meu compromisso, sei do meu papel aqui hoje nesse debate. Eu vim aqui para mudar a política. Eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo na minha família, junto à minha comunidade, onde quer que eu esteja eu tenho que dar testemunho e só consigo isso mostrando quem eu sou. Só a verdade pode nos libertar e a verdade é minha pauta para conduzir meus caminhos. Encerramos aí então esse bloco, o segundo bloco. Vamos para o intervalo comercial e vamos preparar o terceiro bloco no mesmo formato TV Portal Eleições 2016. Música Tchau, tchau, tchau.